Amanhã começa o horário gratuito da propaganda eleitoral, tanto no rádio quanto na televisão, para prefeito e também para vereadores, né? E o Renato Violi está de volta para contar quais são as regras, os horários desses, aqui eu quero saber do Renato. Renato, o que você tem de novidade aí para contar para a gente? Pois é, Jorna Evar, estou de volta trazendo atualizações agora da área política, né? No caso, nós aqui da televisão, da área audiovisual, é importante lembrar que a acessibilidade é um dos pontos que devem ser destacados aí pelos partidos e coligações. Nas produções que vão ser vinculadas nas televisões, por exemplo, tem que ter legenda, tanto aberta quanto oculta, audiodescrição e ainda a tradução em libras. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto e trazer mais detalhes sobre a propaganda partidária, né? É o Pedro Araújo, que é cientista político. Pedro, primeiro vamos esclarecer para quem está nos assistindo, essa é uma importante estratégia, um espaço bom para os candidatos? Sim, o horário eleitoral gratuito é extremamente importante para os candidatos, para que eles se apresentem, não só para os candidatos a prefeito, no caso dessas eleições, mas principalmente para os vereadores. Porque tem muito candidato a vereador e ali é o momento dele aparecer, o rosto dele aparecer, não só está ali no Santinho, né? Então, esse é o momento de que a população tenha o contato com os candidatos a prefeito e também os candidatos a vereador e ele começa a identificar onde é em qual eles vão votar, né? Então, é um momento ali de decisão dos eleitores e efetivamente em quem que eles vão votar. E eles têm que usar esse espaço aí de forma estratégica, né? Para poder produzir e mostrar trabalho mesmo e os seus projetos. É, justamente. Então, ali é o momento deles apresentarem as suas propostas, né? No caso dos candidatos a vereador, é o momento deles falarem o seu número, falarem o seu nome em uma ou outra proposta, mas no caso dos candidatos a prefeito, eles têm a oportunidade não só de apresentar as suas propostas, mas também o que diferencia eles de outros candidatos. Então, por isso que muitas vezes também tem aquele momento de críticas a outros candidatos, né? Que vai fazer com que o eleitor, mesmo sabendo os defeitos do político no qual ele deseja votar, ele vai tomar a decisão de votar naquele político, tanto por conta das propostas, quanto também dos defeitos que foram expostos durante a campanha eleitoral. E é quanto tempo por dia? Bom, então nós temos 70 minutos por dia, né? É, de campanha eleitoral que é distribuída, seja pelas pílulas, né? De 30 segundos, pelas coligações, né? Não só pelo tamanho de cada partido. Se um partido não fez coligação com ninguém, é o tamanho que foi distribuído pela sua bancada na Câmara dos Deputados, né? Vai ser ali o tempo que ele vai ter durante o horário eleitoral gratuito. E aí vai somando, né, com a coligação pelos partidos que compõem a coligação. Então, aquele candidato que tem o maior número de minutos no horário eleitoral gratuito é devido à quantidade de partidos que compõem a sua coligação e o tamanho desses partidos na Câmara dos Deputados. E como é que fica essa distribuição? Vai ser qual horário? Já tem definido? Então, já tem de manhã, tarde e noite, são os horários que são distribuídos para que passe o horário eleitoral gratuito, que são os horários ali que os eleitores estão ou em casa ou no restaurante, que tem a possibilidade deles, de fato, sentarem e assistirem à campanha eleitoral. É importante dizer que, segundo algumas pesquisas, né, que é feito sobre o horário eleitoral gratuito, no começo, as primeiras três semanas, as primeiras duas semanas, desculpe, são as duas semanas que tem o maior audiência no que se refere à propaganda eleitoral gratuito. e, com o tempo, isso vai diminuindo até o dia das eleições. Tá certo. Pedro, muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. Jorge, vale lembrar que a propaganda eleitoral gratuita, ela é obrigatória para todas as emissoras de rádio e televisão, inclusive as emissoras comunitárias. Em cidades como a nossa, onde temos várias geradoras, uma delas é a responsável por distribuir o sinal. Eu volto com você aí do estúdio.